Nessa conversa que eu tive com o deputado Rogério Rosso, a primeira, depois que ele anunciou de forma oficial que agora sim ele será candidato, ele me disse o seguinte, olha, Rodrigo Maia não pode ser candidato, isso não é permitido. Vamos ouvir o que disse o deputado Rogério Rosso. Ele não é candidato. Ele jamais disse que é candidato, até porque a Constituição não permite que ele seja candidato, portanto ele não é candidato. Não é isso que eu estou apurando nos bastidores, ele é candidato e ele vai se lançar a sua própria reeleição. Mas ele nunca falou que é candidato, ele não pode ser candidato. Existe um dispositivo constitucional e regimental que não permite que ele seja candidato. Você não pode ter dois bienios na mesma legislatura com o mesmo presidente eleito. Isso aí é, eu diria, nove em dez juristas no Brasil. Portanto, com essa tranquilidade dele não ser candidato, é claro, nós vamos tentar sempre com desprendimento, com profundo entendimento. Nós vamos procurar os partidos para que dentro de um espírito de entendimento a gente possa unir a casa.